RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a derivar funções inversas. Então, vamos dizer que nós temos duas funções inversas aqui. A primeira é a função f e a função g , que é a inversa de f , então, f . E, claro, se você não lembra o conceito de uma função inversa, eu sugiro que você revise os vídeos da Khan Academy. E uma propriedade da função inversa é que, se eu pegar g composta de f , isso vai ser igual a x. E isso vem da ideia de função. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de partida, e nesse conjunto eu tenho um elemento x, que é transformado em um f no conjunto de chegada, que é esse segundo conjunto, uma função inversa pega o f e transforma em x. E nós representamos essa função inversa por um f elevado a menos 1. E, claro, até agora nós só vimos uma revisão de função inversa. Vamos aplicar esse conceito no cálculo utilizando a regra da cadeia? Primeiro, eu vou começar aplicando a derivada em relação a x em ambos os membros dessa equação. E aí eu vou ter que a derivada em relação a x de g de f vai ser igual à derivada em relação a x de x. Deixe-me só apagar o x e colocá-lo um pouco para o lado. Então, a derivada em relação a x de x. E como resolvemos isso? Do lado esquerdo, nós devemos aplicar a regra da cadeia. E isso vai ser igual à derivada de g em relação a f de x. Ou seja, aplicando a regra da cadeia, nós vamos ter a derivada de g de f de x vezes a derivada da função de dentro, que é f de x. Então, a derivada de f de x. E isso vai ser igual ao quê? A derivada em relação a x de x vai ser igual a 1. Você pode aplicar a regra da potência nesse x e vai encontrar facilmente o 1. E podemos dividir ambos os membros dessa equação por g' de f de x. E aí vamos ficar com a derivada de x, que vai ser igual a 1 sobre a derivada de g de f de x. Ou seja, para determinar a derivada de uma função inversa, você utiliza essa relação. E isso é interessante porque, a partir daqui, nós conseguimos resolver diversas derivadas. E vamos tentar utilizar isso em algumas funções clássicas. Vamos dizer que nós temos aqui a função e elevado a x. e a função inversa, que vamos chamar de g de x, vai ser igual a f de menos 1 de x. E qual é a função inversa de e elevado a x? Para descobrir isso, nós chamamos f de x de y e igualamos a e elevado a x. E trocamos o x e o y, ficando com x igual a e elevado a y. E, para resolver isso, nós podemos aplicar o logaritmo natural em ambos os membros da equação, ficando com ln igual a y. Portanto, a função inversa de e elevado a x é a função ln . E, claro, todo esse conceito de funções inversas, nós já vimos em vídeos anteriores. por isso, eu sugiro que você dê uma olhada se você não entendeu essa parte. Então, a função g vai ser igual a logaritmo natural de x. Ok, agora vamos ver se isso aqui é verdade para essas duas funções. Primeiro, qual é a derivada de f ? Nós sabemos que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E, de vídeos passados, nós também sabemos que a derivada da função ln é igual a 1 sobre x. Ok, então, para testar se isso aqui é verdade, nós vamos pegar a derivada de f , que é e elevado a x. Então, e elevado a x igual a 1 sobre a derivada de g de f , sendo que g' é igual a 1 sobre x. Portanto, 1 sobre 1 dividido por e elevado a x. E, resolvendo isso, nós vamos ter e elevado a x. Ou seja, essa relação é verdadeira. Enfim, essa igualdade é bastante útil para calcular derivadas de funções inversas. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!